Você vai tomar o remédio com a vovó? Vamos lá tomar o remédio com a vovó Vamos lá Aqui Quem vai tomar o remédio com a vovó? Hein? Você vai tomar? Espera aí Vai tomar o remédio com a minha vovó? Vem cá pra você tomar o remédio Olha lá a vovó arrumando Você não filha Gente que criança bonita Tomando o remédio sozinha Olha lá viu Sofia Como que toma o remédio sozinha É assim ó Não dá no trabalho Olha ó Ó Pra ficar boa Curada Que menina linda Gente ela tá tomando esse aqui ó A muxilina O anel Que menina linda Tomou tudo hein Muito bem Agora a vovó vai dar a aguinha né Será que você gostou de dar a boca de remédio Coisa que a Sofia era assim né Não a Sofia não era assim A Sofia dá trabalho Olá gente Que beijinho Ei Tomou uma aguinha agora com a vovó Gracia Olha essa roupa gente Que chique Estilosa Toma mais aguinha E ela toma mesmo ó Tudo Muito bem Parabéns Viu como é que toma o remédio sozinha Sem dar trabalho Aprende aí ó Agora nós vamos tomar o remédio de dor Vamos ver Vamos ver Vamos ver A Sofia olhou Gente é porque a Sofia é muito curiosa Imagina um bicho curioso Sofia Vamos ver o de dor Como que vai se sair Bem Toma mais o remédio de dor Abre a boca Tá de munície Tem o remédio de remédio Eu não gosto muito não Tem o gosto meio ruim Mas tá uma munida Isso Lindona Maravilhosa Eba Tomou de dor Lindona Tá de munície